Oi, eu sou a DreadHot e o cupom do FKS dá 25% de bônus no CSGOONET. Usa aí, vai. Ai, que amor. Rapaz, CSGOONET é o site líder em abertura de caixa. Você quer ter a skin nos seus sonhos ou não ter dinheiro pra isso? Rapaz, tenta a sorte no CSGOONET e deposita lá com o código FKS1 que você vai pegar 25% de bônus, certo? Facinho, facinho. Você pode depositar até todas as skins, meu parque. CSGOONET, o link tá na descrição, clica aí e boa sorte, meu querido. Salve, salve, rapaziada, mano. Hoje o negócio é o seguinte, tchutamos aqui, ó, não sei se ficou mais uma vez, tá certo? E hoje nós vamos trazer a parte 2 daquele vídeozão brabo que nós trouxemos a última vez, que era o quê? A cada vez que eu morrer de Alpe, eu o quê? Venho aqui e dou o comando pra engrossar a Mirabela, tá certo? Então como, ó? Fala comigo, amigo. Ah, não tem que contar, se não acredita. Aconteceu uma barbaridade aqui, que nem diz o outro. É nóis, pai. Ganhemos. Qual é um cadela, mano? Não dá as caras. Ele devia estar esse, cara da puta. Passa, 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 passa. Não, a mira puxou, gay. Dá aí, dá aí, Xanel, dá aí, Xanel. Aquela, essa aqui, ó. Vou sacar logo da WP, irmão. Por enquanto, rapaziada, nós tá como? Nossa, a mira tá fininha. Tá fininha, parece uma perninha de grilo. Mas menor, mas vai pegar preço. Nossa. Lagou tudo aqui também, mano. Tem que trocar a resolução. Putz, flagou o CS, cara, fodeu. É bug de... Tem que jogar assim mesmo, que se for. Linda. Ô, pause aí, pause aí pra trocar a resolução, senão vai bugar, mano. Esse bagulho aí. Seguimos na conduta, rapaziada, ó. Não morri, tô safe. Se bem que eu morri uma, né? Eu morri uma lá no pisto. Vou aumentar aqui, ó, já. Vou aumentar dois a cada vez que eu morri. Então, ó, a mira já tá um pouco mais... Mais grossinha já, tá ligado? Já começa como? Parecer meu pênis, num momento como esse. Nossa, ó. Deu boa ainda. Fiquei beitando o cara bonito. Os caras não aparecem pra mim, mano. Então, pega aí, então. Coitado, Azul. Deu quase caro no dropper. Mano, é porque o Ruxo Alp... Tô com devida, rapaz. Me ajuda, pelo amor de Deus. Oi. Ai, que desgraça, rapaz. Aumenta a mira, que cê foda. Crosshair raid 5. É o que tem, pai, hoje. Boa só. Mira deu umas engrossadinhas já, hein, pai. Vamos ver. É, já tá começando a ficar um pouco mais da grossuda. E eu não vou dropar pra esses caras, não, mano. Os caras vão ficar putos comigo e com pouco, mas eu tenho que guardar dinheiro pra me comprar a W, tá ligado? Bote a cara, então. Meu amigo. É muito azar, cara. Eu tiro a mira, o cara aparece, cara. Olha isso, cara. Mira 7, então, aí, ó. Bota 7 de grossura nessa porra. Pior sensação do CS, qual que é? Você gastar 7.600, entendeu? Pra como? Não dá um tiro que eu tô up. Morrer que nem bosta. Se tem coisa pior que isso, cê me diga. Que eu particularmente desconheço, meu amigo. Tô, meu vagabundo. Pulando, cara. Pulando, cara. Bota 9, então, nessa mira. Que jogo, maldito. Pior que minha mira e a cara vem grossa a mais. É isso que eu fui de cara. Sai da minha frente, irmão. Aí, ó. Trava tudo o spawn do cara, mano. Não é que o cara vai pescar meio desse jeito, cara. Olha a grossura, essa mira já, cara. Tem mais um, dois pra poder matar os caras. Se não, cê não mata. Peguei em meio. Caralho. Humilhado, mano. Caralho, mano. Essa aqui eu tenho que botar logo mais 5 de grossura, mano. Fui pra humilhar o cara. O cara fez isso comigo. Aí, não tem como, cara. Fiquei preso pro outro decanto ali. Morri mais uma vez, cara. Eu não tô conseguindo jogar nesse jogo, cara. Eu só tô morrendo. Eu não ganho a bosta, mano. Não mato um boneco, cara. Minha mira tá ficando mais grossa que o meu pinto. No caso, isso aí, na segunda rodada já ficou, né? Foda. De pau fino. Vamos fazer assim, então. Quem vê, sabe que eu tô aqui, ó. Tome, filha da puta. Ai, deu do bombe. Morri mais uma vez. Tem que meter o 15, não é o que faça. Não é o que faça! Desgraça, mano. Só bentei pra você, mano. Você matou todo mundo. Eu sou uma piada pra você? Pelo amor de Deus. Tá aí embaixo. Tá aí embaixo. O cara é bom. O cara é bom. Ah, que merda, cara. Esse PBL tá solando nós do jeito, mano. Tem que aumentar mais um pouco agora. 17 já é o tamanho da mira já, mano. Que há pouco já chega no 20, cara. No 33 já é o que de bengala da cena, pai. Tem bomba e tem janela. Aí não tem o que fazer, cara. Eu fico encurralado toda hora. Os caras estão jogando tão certinho, mano. Toda hora eles têm um janela, um bomba e um liga. O que é que eu vou fazer, mano? O que é que eu vou mirar, pai? 19 é o tamanho da mira já. Chegando nos 20 centímetros, irmão. Me ajuda, cara. Mano do céu. Não tô conseguindo jogar esse jogo, cara. Bota 21 nessa mira aí, ó. Tomara que o TR venha a coisa melhor pra minha vida. Dias melhores virão. Já morri 10 vezes já. E ninguém no meu time clica? Nós só é espancado, entendeu? O rato vira morcego. Só fica na base? Tentar dar um repique em meio lá, mas tá embaçando. 3. Meu, eu levei. Rato, rato, rato. Gosta, gosta, gosta. Tome, então, filha da puta. O TRB. O TRB eu vou pegar, hein? Sem morrer, hein, pai? Merotinho, bichão. O cara é merotendinho. GH. GH. Tome, então. Acho que agora nós voltamos pro jogo, hein, rapaziadinha. Ó, rapaziada. A jogada do século agora aqui, ó. Abrindo o ar de alpe da mira grossa. Se liga só. Valei pra você. Foi abrir a alpe da mira grossa. Ai. Essa mira do diabo não dá pra ver, cara? Nada? Menta mais dois pra nós. Ô, mira do demônio, cara. Eu não enxergo, cara. Pra você tirar no reflexo, não dá boa, mano. Peguei. Peguei o dinheiro que eu vou plantar. Deixa eu morrer costa. Eu vou ficar puto. Eu não vou encaçar, porque senão eu vou ter que engrossar mais minha mira. Eu tô fodido. Cara, eu tô bomba ali, mano. Tá morto, filha puta. Mas tamo quanto? 23. Calma lá. Aqui é o pixel mínimo, tá ligado, rapaziada? Ó, pra se pescar. Mas você não vai conseguir enxergar nada com essa mira do demônio. Tá aí, filha puta. Tentei que aumentar mais um pouco. E cada vez vai ficando mais grossa. E cada vez vai ficar mais difícil, irmão. Esse que é da bala. Não é o que faz. Só o xandão. Só não usou scope. Tá chegando no nível aqui de bengala já, hein, rapaziada? Tá aí grossandinho. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Nós vamos ficar com um bagulho grossão. Entendeu? Roubei a kill ainda. Ah, achei que ele tava tirando as caras, filha puta. Não deu boa. Não vai botar as caras na liga não, né, vagabundo? Um, dois, três, tome. Ó, dois na smoke com tiro. Pega noz. Ó lá, rapaziada. Essa mira grossa não é a boa. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou. Mano, nunca mais a bala daquela, né, smoke ali. Ô, pior, essa malta não tá matando não, velho. Pega dois tiros no pé do cara e não mata. Comeu não, caiu. Ah, não, mano. Tem que botar mais um pouco de mira aqui agora, mano. Mais grossura ainda, cara, na mira, velho. Ó o cara, se eu mate esse cara, eu tinha ganhado round, velho. Entreguei a paçoquita, mano. Travado o jungle aqui. Me matou na smoke, eu não vi ele. Irrita. Irrita, cara. Tá chegando no kit de bengala já, mano. Nós vamos perder esse jogo, não vai ter jeito. Olha o que faz. Assim, ó. Achei um bug, rapaziada. Pra dar certo. As balas, mano. Tão fortes, rapaz. Vai chegar no nível de bengala aqui, ó. Não vou conseguir fazer bosta nenhuma. Se eu morrer mais uma vez, acabou pra mim. É 33 centímetros na régua, cravadinho, mano. Tá ligado? Peguei bomba, vou plantar. Bandei pra caverna também. Aí deu boa, hein, rapaziada. Arranquei um coquinho com a mira grossa, pai. E vamos seguindo na conduta, rapaziada. Ainda não cheguei, mano, no nível do kit, não. Tamo com os 31 ainda na régua, cravadinho. Peguei. Lila, timão. Aí deu boa, pai. Não vou chegar no nível aqui de bengala. Acho que vamos ganhar o jogo ainda. 14 é 14. Que emoção, pai. Vou até dele no mercado, então, mano. Base, base, base. Boa, porra. Pega a mel, pega a mel. Pelo bom, vem. Pô, o tiro não pega, cara. O tiro não pega, da porra, mano. Ó, eu vou botar... É o último round mesmo, rapaziada. Vou botar a mira do kit. Cheguei a molar, pai. Cheguei a molar. 33 centímetros. Cravado. Só abrir a mira e mostrar pra vocês. É negra igual. Pega nóis, filho. Quero ouvir agora o barulho. Só fica vivo, só fica vivo, pai. O resto do amigo faz pra ganhar, hein, rapaziada. Na mira do amigo. Vai. Ai, tomei no cu. O cara voltou pra vó, desgraçado. Valeu, bom, valeu, rapaziada. Bom jogo. É, rapaziada, ó. Fala pra você. Tentei uma boa, entendeu? Restou o quê pra nós? O empate. Morri 19 vezes. Minha mira foi parar como? Logo no 33 centímetro do kit de bengala, rapaziada. Então assim, ó. Não é o que é fácil, entendeu? Não é o que é fácil, sabe? Não dá pra matar muito, não. Porque a mira, se você não tem reflexo, não tem a qualidade na batida, não. Vai falar pra você. Quer mais vídeo nesse estilo aí, ó. Eu posso fazer uma parte 2. Então como? Deixa muito like, entendeu? Comenta aí se você curtiu. Se inscreva no canal que eu não estiver inscrito. Dá like no vídeo que ainda não deu. Eu vou indo nessa, mano. E falou. Baby, you felt like a dream One, two, you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little babe